Olá, está no ar mais um programa TVE nos festivais. Estamos no litoral norte, em Santo Antônio da Patrulha, terra da moenda da canção, que chega a sua vigésima sétima edição e da terceira moenda instrumental. A moenda tem o diferencial de não restringir as canções exclusivamente ao universo do gaúcho do campo e sua lida. Há espaço para cantar também as origens africanas, a música do nosso litoral e tendências mais urbanas. Em certo momento, a participação foi aberta também para composições de outros estados. A moenda, apesar de ter nascido moenda da canção nativa, logo em seguida ela tirou o nome nativa. Então a moenda se tem todos os tipos de música, ela é aberta a todos os gêneros. Então nós temos rock, nós temos música gauchesca, música açoriana, música afro, a música do nordeste, do centro do país. A moenda prima pela qualidade. Sendo boa música, a moenda está com suas portas abertas para que os concorrentes venham aqui e participem. Eu sou um daqueles tantos quantos que sonharam em fazer um festival aqui nessa localidade, que tivesse um quê de diferencial. Porque nós somos litorâneos e, em sendo litorâneo, a nossa cultura tem um cheiro diferente do resto do Rio Grande do Sul. E ama as coisas que o resto do Rio Grande do Sul faz. Eu venho assistir a minha música e, para mostrar um pouco dessa versatilidade, eu tenho um samba hoje. O Samuca me pediu que eu fizesse uma letra para um samba para ele. Aí eu fiz um samba para a cortona dele. Então quem escreve, trabalha com a arte, a gente tem que ser eclético, porque a arte é isso. A arte é sensibilidade independente da gente ser regional, mais ou menos gaúcho. Então o turista vem, ouvir boa música e aproveitar toda a gastronomia do município, toda a cultura, toda a produção do município que tem em torno disso. Junto com o escritor e jornalista Tabajara Ruas, a comissão julgadora é composta de jovens talentos, cantores, compositores, músicos reconhecidos do Estado. Adriano Esperandir, Ana Krieger, Luciano Maia e Rogério Villagran. Eles selecionaram 16 canções e 4 músicas instrumentais entre as 997 inscritas para a competição. A gente fica feliz demais em ver essa diversidade no palco e eu acho que essa é a importância, de poder misturar também, não só a coisa nativista, mas enfim, tem reggae no palco, tem outros ritmos, tem pop. E eu acho que isso tudo acrescentam para que o evento tenha uma abrangência bem maior no Brasil todo também, que é o caso da Moenda. E o Luciano Maia, como é que ele se vê e se posiciona? Você como músico, cantor, compositor, você gosta dessa abertura ou não gosta? Como é que é? Puxa, é difícil essa pergunta, né? Embora eu tenha uma abertura e eu respeite todas as vertentes, desde o baile, a música pop, a música da noite, o meu trabalho eu procuro fazer com o que eu conheço. E o que eu conheço é o que está aqui no Rio Grande do Sul, é o que eu vivi desde criança, é o que está perto de mim. Aqui hoje, estão aqui vários gêneros da nossa música. A gente pode presenciar no palco ritmos como baião, teve pop, teve milonga, teve vaneira. Eu acho isso muito importante para a nossa musicalidade, para as pessoas que vêm de fora, para também poder observar isso dentro de um festival nativista, sendo que essa música, que esses ritmos também, são nativos também, né? E agora é hora da gente conhecer algumas das músicas concorrentes da 27ª Moenda da Canção e a 3ª Moenda Instrumental. Na estação ali na frente, galponeira sim senhor, fogo grande hospitaleiro, com mate computador. Na estradinha do tempo, pra quem anda sem apuro, passado levanta a poeira com o ventinho do futuro. E o tempo nos vai tocando na vida, viagem do mundo, com estação de presentes, com uma fração de segundos. E as curvas são os rebolos, afiando cada viver, sentando o fio do não sei, na estação do conhecer. Na estação ali na frente, galponeira sim senhor, fogo grande hospitaleiro, com mate computador. Na estação ali na frente, galponeira sim senhor, fogo grande hospitaleiro, com mate computador. O tempinho sempre novo, mas de velho é sábio, sábio, sábio. De amizade universal, tanto abraço WW. E as lembranças do caminho vão gritando em bom tom, que saudade das barrancas que não tinham ponto bom. Mas se vira um telurismo, gostando do rio Uruguai, tocando marcas antigas, numa gaita com wi-fi. Na parada de hoje em dia, galponeira sim senhor, fogo grande hospitaleiro, com mate computador. Na estação ali na frente, galponeira sim senhor, fogo grande hospitaleiro, com mate computador. A estação ali na frente, galponeira sim senhor, fogo grande hospitaleiro, com mate computador. A estação ali na frente, galponeira sim senhor, fogo grande hospitaleiro. A estação ali na frente, galponeira sim senhor. Fiz um samba de cordeona com a batida do pandeiro, pra contar dessa mistura com sotaque brasileiro. Vai ser chate com vaneira, com gada, com tchamadeiro, que o marxixe tira a ponta. Pra dançar o arrasta pé, esse samba de cordeona é uma mestra de culturas. Junta botes gonzagano, dentro da mesa mistura. Ou é o ruzinho do piscinho, pichininha com bandeira. Tem pouco de borghete e de Jackson do pandeiro. Nesse imbalo vou levando pra dizer também sou bamba. E mostrar pra minha gente tem cordeona nesse samba. Nesse imbalo vou levando pra dizer também sou bamba. E mostrar pra minha gente tem cordeona nesse samba. Sem fronteiras esse samba é Brasil de ponta a ponta. Com milhares de histórias que eu já perdi a conta. É a alma desse povo que trabalha noite e dia. E se prenda na cadência de viver por valentia. A cordeona foi pro morro e o samba lhe deu o braço. Depois saíram pra rua, dentro do mesmo compasso. Chegou na rodada a mesa de roupa, fita em gravata. Em rosto bateu o pé. De bombaste ao bargata. Nesse imbalo vou levando pra dizer também sou bamba. E mostrar pra minha gente tem cordeona nesse samba. Nesse imbalo vou levando pra dizer também sou bamba. E mostrar pra minha gente tem cordeona nesse samba. Nesse balu vou levando Pra dizer também sou bamba E mostrar pra minha gente Tem cordiona nesse samba Nesse balu vou levando Pra dizer também sou bamba E mostrar pra minha gente Tem cordiona nesse samba Mostrar pra minha gente Tem cordiona nesse samba Vales, rios e lagoas Formam o cenário de Santo Antônio da Patrulha Um dos quatro municípios Mais antigos do estado A 87 quilômetros de Porto Alegre Hoje com 40 mil habitantes É uma cidade histórica Que nasceu com as primeiras expedições Que vieram ao continente de São Pedro do Rio Grande Santo Antônio da Patrulha É um dos municípios originários Do Rio Grande do Sul Os quatro primeiros municípios É Santo Antônio da Patrulha Rio Grande, Rio Pardo e Porto Alegre E esses municípios Foram estabelecidos por lei Em 1809 apenas Mas desde 1719 Essa terra já havia Ocupações portuguesas E algumas famílias Santo Antônio da Patrulha Recebeu a influência de italianos, alemães e poloneses Que participaram da formação da identidade cultural da cidade Mas a colonização é basicamente a soriana Que deixou heranças marcantes E depois do intervalo Nós vamos conhecer mais músicas concorrentes Da 27ª Moenda da Canção E 3ª Moenda Instrumental Já voltamos . . . .